E aí, galerinha, beleza? Tudo certo? Meu nome é Eduardo e eu vou aqui dar umas dicas pra vocês de inglês. Hoje eu vou trabalhar com vocês um pouquinho algumas dicas importantes, principalmente porque o Enem, vestibular ou qualquer coisa assim, vocês vão ter interpretação de texto. O mais importante pra vocês é, na interpretação de texto que vocês vão ter lá, ganhar tempo. Na interpretação de texto de inglês, tem algumas dicas, alguns tópicos que eu coloquei aqui pra vocês, pra que vocês fiquem bem ligadinhos e não tenham nenhum problema lá. Primeira coisa, ler o título. Vai vir lá o título e o subtítulo. Isso vai ajudar vocês a entenderem a ideia geral do texto. Se vocês têm a ideia geral do texto, dentro do título e no subtítulo, isso vai ajudar bastante vocês a ganharem tempo. Vocês terão o título, o subtítulo e também lá embaixo, geralmente aparece a fonte, né? De onde saiu essa notícia ou esse texto. E aí você já tem uma noção de onde foi tirado e qual é o gênero textual que eles estão pedindo. Já vai direto, veio o título, viu o subtítulo, olhou de onde saiu lá na fonte, peguem as perguntas. Eles vão perguntar, muitas vezes, apenas a ideia geral do texto. E isso vocês conseguem tirar apenas lendo o título e o subtítulo, muitas vezes. Se você sabe o que eles estão perguntando, rapidamente dá pra gente chegar lá no texto e ir direto ao ponto. Vocês podem dar uma geral. Essa técnica chama-se skimming. É uma técnica que você dá uma passada geral, rápida no texto, para identificar algumas coisas importantes. Uma das coisas importantes que vocês podem identificar são palavras parecidas com o português. Muitas vezes acontece de aparecer lá palavras do estilo. Vamos supor, tourism, certo? Se vocês olharem, é bastante parecido com o português. Dá pra ter uma ideia que é turismo, certo? Aí muita gente me pergunta, mas professor, poxa, não tem os falsos cognatos? Falsos cognatos são aquelas palavrinhas que são parecidas de um idioma para o outro e não tem muito a ver com o significado. São significados diferentes, né? Muita gente fica preocupada com os falsos cognatos, mas saibam vocês que isso é menos de 5% do vocabulário de inglês. Então, se vocês identificam palavras parecidas com o português, identificam, por exemplo, palavras com letra maiúscula. Palavras com letra maiúscula, se vocês param pra pensar, são nomes, títulos, são nomes próprios, né? Títulos importantes, pessoas, nomes de pessoas, de instituições. Então, se vocês olham pra lá, veem, identificam várias palavras com letra maiúscula, isso vocês não vão precisar traduzir, por exemplo. A última dica, o último, se ainda assim ficou uma ou outra questão que vocês não conseguiram identificar, façam a outra técnica, que se chama scanning. Scanning é escanear. Dá uma olhadinha mais detalhada em cima daquilo, tá? Mais calma, com mais tranquilidade. Sendo que vocês já, vamos lá, de 5 questões, vocês já responderam 4, ficou uma. Essa uma, vocês vão lá, direto no scanning, vão lá, dando uma geralzona no texto. Fica a dica, então, pessoal, pra vocês aí sobre interpretação de texto. Não se esquecerem de entrar no curso Enem gratuito no site, entrar lá, fazer as aulas, tem os exercícios pra vocês trabalharem também. Então, não se esqueçam, tá legal? Fica a dica e até a próxima. Fica a dica e até a próxima.